Fala aí galera, beleza? Eu sou o Ultra Esse vídeo não é um short, isso é um vídeo de uma nova roupa de carnaval Mas... Enquanto eu vou aqui Eu vou com vocês Só deixa eu ver aqui o código Aqui XD Tá Eu tô vendo pelo canal, eu tô vendo pelo Papai Paulo Calma, se vê T0 Esse chifrão Eu só preciso achar esse chifrão Cadê? Cadê o chifrão? Deixa eu ver se esse daqui tem esse chifrão Cifrão, quer dizer Deixa eu ver Se não, eu não consigo resgatar esse código galera Eu tenho que ter esse cifrão Calma aí, tá? Já volto se eu achar Pronto galera, já botei Aqui agora é um T O maiúsculo E... E aí galera Agora eu só ir lá e ativar o código Cadê o código? É, agora é esperar né galera Ativa O código foi galera, eu tenho certeza Quando o código pegar galera, eu volto Tá Tá galera, eu já peguei o código Agora eu vou ver esse código, beleza O que que eu ganhei Peraí, eu não tinha essa roupa Eu não tinha galera Eu não tinha Galera, eu não tinha, eu tenho certeza Eu não comprei esse passe Eu acho que é passe Eu não comprei galera, eu juro Eu juro que que eu não comprei Eu juro Eu juro por tudo É galera, eu juro por tudo Que eu não comprei nada Mas galera, esse é o código O PKCD Que o PKCD lançou, beleza? Agora por qual arma Qual coisa Ah, esse daqui Galera, eu não tinha Mas o PKCD me deu uma nova Ele me deu essa coisa Eu sou muito grato E já volto Pronto galera, voltei E barulho de fundo É meu irmão chorando, ok? E aí galera, essa roupinha Da atualização de férias Olha essa roupinha Foi 50 gemas Essa roupinha da atualização De férias do XD E aí galera, olha isso Eu amei essa roupa E com isso, nós vamos jogar uma Crazy Run Mas antes, eu não, não posso deixar de postar na Miune Que isso aqui é um spoiler de um vídeo, ok? Esse vídeo vai estar saindo hoje Umas horinhas Depois dessa foto, tá? Eu, tipo, vai Pode demorar um pouquinho? Pode, tá? Esse vídeo no máximo vai ter algum tempinho Calma Ó, aqui eu acho que tá bom nessa posição Calma Calma assim Aqui, ó Assim deve tá bom, ó Tá bom Só não mostra o pé de pato Ah não, meu jogo tá bugado Bugou o jogo Eu buguei o jogo Eu buguei o jogo Pronto, galera Voltei E E Ó, galera E agora nós vamos querendo uma Crazy Run Porque o meu jogo não está mais bugado Pelo menos Até agora E eu tô com essas boinhas, ok? Vamos lá Direto para Crazy Run Minha prima sai e entra do quarto Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá, galera E eu já tô com o meu Ranger vermelho voando Eu sempre posto isso na minha E une Micael 9 Micael 9 2 4 0 E eu sempre boto isso na descrição do vídeo O quê? Mas Como assim, Berg? A Crazy Run Tá bugada Galera Eu tenho que 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 A Crazy Run Tá bugada Galera Isso Me Isso Me Pegou Surpresa E Será que A gente Agora Só pode Jogar 10 Vezes A Crazy Run Por que Só parece Negócio De 10 Galera Que 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 Aconteceu Ali Galera Que Que Aconteceu Ali Galera Eu Eu Vou Ter Que Passar Mais Uma Foto Mano Tudo Isso Vai Vai Pra Mi Uni Tudo Isso Tudo Isso Galera Mano A Crazy Run Tá bugada Mano 10 De 6 Isso É coisa Antiga Do PKXD Que a gente Só pode Jogar 6 Vezes Galera Vai ser De uma Teoria Aqui No PKXD Sobre Isso Tá Dessas Fotos Que Que Vou Continuar Galera E Eu Vou Terminar Esse Vídeo Com Essa Fota Aqui Deixa O like Se Inscreve E Vamos Bater 40 Inscritos Pelo Amor Deus Tá Galera E Fui E Galera Pra Vídeo É Teorizando Ou Ou Se Não Ou Se Ou Se Não For Teorizando Vai ser Outra Coisa